O vídeo de hoje é sobre brincadeiras que você não pode fazer com seu bebê de jeito nenhum. Então, essa dica é muito valiosa para qualquer pessoa que convive com o bebê, que tem contato, para não ser uma pessoa sem noção. Não dê cerveja para o bebê provar, não coloque nenhuma gotinha na boca dele, não coloque cerveja na chupeta, isso não é engraçado, isso é crime. Vamos evitar também brincadeira de cosquinha, porque a cosquinha é muito perigosa. A gente não sabe em que ponto a gente deixou de estar se divertindo com a criança e está promovendo uma tortura para ela, porque a resposta fisiológica da cosquinha, por mais que esteja num ponto já de sofrimento, sempre vai ser o sorriso, a criança vai estar sorrindo, embora sofrendo. Então, a gente pode estar ensinando essa criança aí futuramente, em ocasiões que a gente espera que não aconteça, né? Ensinando essa criança a não saber se defender e aceitar como normal toques indesejados, né? E fazer essa resposta aí sorrindo ao sofrimento. Assustar o bebê também não é legal, mas é assustar para valer, não faça isso, porque a criança vai ficar sempre sobressaltada, vai ficar com medo de você. Outra brincadeira é que não é legal, a gente via muito isso no passado, tem diminuído, graças a Deus. É questão de falar que está namorando, que é namoradinho, namoradinha de outra criança, ou até mesmo de um adulto. Então, isso daí, isso exige um vídeo muito maior do que esse. Então, eu vou ser breve aqui, não faça isso, porque isso pode gerar portas para acontecer situações até como abuso sexual. Jogar o bebê para cima, ou segurar ele pelo braço e ficar girando, ou pedir para ele rodopiar. Isso pode gerar tontura, vômito e até danos cerebrais, isso é muito grave. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e também para todo mundo que convive com o seu bebê, tá bom? Então, oriente e bote limite. Tchau, tchau! Obrigada!